Hoje é dia que o Piquinho invadir a praia. Não tem jeito, ele até tentou. Ele fez a dança da falta de chuva, tem a dança da chuva e tem a dança que faz pra parar de chover, né? Mas não teve jeito não. Ele tava desolado, eu vi ele chegando agora a pouco da praia, tristinho, cabisbaixo. Olha as imagens dele caminhando ali. Tô tristinho, olhando pro lado, no balancinho, sem saber o que fazer. Olha, o Piquinho e o Cavalho, não, essa é a visão terrível, gente. O Piquinho e o Cavalinho, não. Ele achou que fosse encontrar a praia cheia. Porque o Piquinho tá famoso agora, é, é. O Piquinho vai pra praia, a mulherada vem pedir autógrafo, vem querer tirar foto do lado dele. Ele chegou com a praia vazia, ele tava tristinho aqui na redação. Vamos ver o que é que ele aprontou? Vamos lá, é hora do Piquinho invadir a sua praia. Aos teusamaeus, o Piquinho, a gente sabe o que ele tem ali na redação da empresa. Hoje é a última reportagem entre quatro. E, na chuva, vocês vão te contar que eu tinha umas gravostões que eu costumava. Volto na esperança. Não tem oportunidade de curtir um snow. Já fez desvento, não damia gente. Estou fazendo o dinheiro do giro que eu gostei do nosso trão, e todos nós estamos aqui. Eu tenho uma ideia, mas vamos fazer bastante atrasos, até gostar de mostrar uma mudança muito a nossa mudança, então, a nossa mudança muito está a nossa mudança, então, nós estamos inestimando a nossa mudança, Neste dinheiro que não ia dar nada prazer, tá na frente? Ela não ia dar nada prazer, porque ela não ia dar nada prazer, porque ela não ia dar nada prazer. Ela não ia dar nada prazer, porque ela não ia dar nada prazer, porque ela não ia dar nada prazer, né? É boa demais! Sim! Queria bater afora! Eita! Vamos até a profissão de agora aqui, que se game de limite, volta, volta aí, volta! Desta vez não tem gerido, não se deram cobertos e voltam Não, 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 não. A gente vai explicar claro que sempre encontramos os corajosos, como aquele pessoal vai decidir, apesar de estar dentro da barranca, se eu vou até a praia, vou até a rita para conversar com eles. Bom pessoal, está aqui, todos muito divertidos, como esse senhor, doente, fala para o senhor, doente, vai aproveitar a praia mesmo dia de novo, vamos ter que utilizar essa velocidade aqui. A gente está muito pelo, mas que não vai ganhar um riqueiro, nesse jeito, o senhor, doente, o senhor, doente, 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 doente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.